Não é possível que o estado que a gente ama tanto chegue nesse ponto em que quase todo mundo que eu conheço cogita se mudar daqui e não é nem só se mudar do Rio, é se mudar do Brasil. Outra coisa que eu ouvi muito ao longo desse ano foi, mas tem jeito, o Brasil tem jeito, o Rio tem jeito. A impressão que eu tenho hoje falando do Rio de Janeiro e falando de Brasil é que nós nos encontramos numa posição como essa. Tipo assim, live or die situation, não sei, costas na parede. A gente decidiu se juntar porque a gente acredita realmente que o Brasil tem jeito e que principalmente o Rio de Janeiro tem jeito. A gente vem elegendo uma gangue há séculos, há décadas, vamos dizer assim, e eles afundaram o estado do Rio de Janeiro de uma forma que está tornando insuportável. Nós não podemos mais abraçar uma aventura populista de quatro anos. Por isso eu digo, a única forma de lidarmos com isso é como um time, como um time, lutando por cada ponto. É um time aqui, a gente junto, é um time com as pessoas que estão trabalhando com a gente no dia a dia, mas tem que ser um time também com todo mundo que está aqui hoje, quem não pôde vir, quem está em casa ou quem está de alguma forma contribuindo. Porque eu e o Alexandre, a gente sozinho não vai fazer nada. A gente precisa de jogadores, a gente precisa de pessoas que estejam engajadas. Por que do Novo? O Novo não usa verba pública. O Novo acredita efetivamente na questão do valor do indivíduo, da liberdade. O cuidado com aquilo que é público, que é de todos nós. E quando a gente conheceu o Novo, a gente viu que realmente existe uma ferramenta que pode fazer uma diferença real na vida das pessoas e mudar esse cenário que está muito ruim. Sem termos pessoas boas, capazes, competentes e principalmente íntegras, nós não vamos mudar essa situação. O Paulo estava numa carreira brilhante lá fora e resolveu voltar para dar a sua contribuição. Porque ele não quer viver num país diferente, ele quer viver num Brasil diferente. Se o Brasil pode melhorar, eu tenho que acreditar em alguma coisa que está me mostrando que está indo no caminho certo para fazer esse Brasil melhorar. Então chegou a hora, e eu tenho muita fé que 2018 vai ser um ano que vai colocar o Brasil, sei lá, quilômetros no caminho certo, mas pelo menos alguns passos nessa direção. Então, vocês podem ter certeza que a partir do momento que eles sejam lá, a minha função será gerar neles o desconforto porque eles não os representam. Nós vamos cobrar deles que eles realmente façam aquilo que nos prometeram fazer, que estão convidos que podem fazer. A gente está hoje numa situação que a gente acha que o Brasil e o Rio estão no fundo do poço, mas se vocês voltarem dois, três, cinco anos atrás, estava todo mundo achando que o Rio e o Brasil estavam no caminho certo. Como é que mudou tanto assim de uma hora para outra? Mudou, realmente. Muita coisa foi feita para pior, mas vocês veem como é que às vezes uma situação, um momento, talvez uma volta aí das commodities com preço alto, com petróleo e tudo mais. Se a gente, nesse momento, aproveitar essa onda e conseguir mudar as coisas que a gente precisa mudar no Brasil, a gente tem jeito. O Paulo, o Alexandre, eles não precisam de torcedores, eles precisam de jogadores. Cada um na sua função. Há funções diferentes, complementares, mas se cada um de nós puder dar a sua contribuição, trazendo uma outra pessoa, financiando quem tem recursos para ajudar financeiramente, que poder divulgar e tal, isso é muito importante. Vocês estarão jogando com eles nesse processo. Mas uma pessoa lá, votando o discurso certo, um discurso melhor, ela consegue contagiar alguns eleitos que estão acostumados a uma forma bem pior de se fazer política, mas que tomam hoje os eleitos pelo novo como referência. Integridade. Quando se fala do novo, se fala de ficha limpa. Todo candidato tem que ser ficha limpa, ou seja, tem que ser íntegro. Não é trabalhar votando só, vamos ajudar, vamos divulgar, vamos marcar reunião. Se vocês querem que o Brasil remude, vocês têm que fazer alguma coisa também. A gente está dispondo aqui a ir em frente, participar desse projeto, e eu quero que vocês participem desse projeto com a gente. Dá para fazer melhor, e isso vai depender também de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.